Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da caça ao javali, que segundo a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, deveria ser uma função do Estado caçar os javalis. Da última vez que tentaram isso, Gleisi, não deu certo não, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Peter, grava os vídeos em 2x e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, de onde é que surgiu isso? Surgiu evidentemente da constatação do PT que existem caçadores no Brasil. Isso é uma atividade legal no Brasil, existem animais que é permitido você caçar no Brasil. O javali é apenas um desses exemplos, existem vários outros animais que são considerados espécies isógenas, ou seja, que vieram de fora para cá e que, portanto, a caça é permitida, você pode caçar, você pode matar. Aliás, é bom que você faça isso, porque essas espécies, como elas chegam aqui, elas não têm os predadores que têm na terra de onde elas vieram, acabam ameaçando as espécies locais, tomam todo o ecossistema, acabam expulsando as espécies locais daqui. Então, na verdade, é desejável que as pessoas matem esses animais isógenos. Lógico, não pode matar qualquer coisa, tem que saber o que é e o que não é. O javali é um desses exemplos. E daí, para surpresa desse pessoal de apartamento de cidade grande, ela descobriu que existem lugares no Brasil em que o javali é um problema. O javali é uma espécie de porco selvagem, maior que o porco, na verdade, e que não é aqui do Brasil, não é da América Latina, mas como chegou aqui, cresceu muito, virou uma praga aqui em muitos lugares. Justamente por isso é permitida a caça ao javali. Os fazendeiros que têm fazenda, principalmente na região do centro-oeste, tem muito javali ali, o pessoal usa a arma para matar esses javalis, justamente para controlar essa praga que tem naquela região. E a Glaze Hoffman, lógico, o que pensa uma pessoa de apartamento de centro de cidade? Ai, não, não pode, tem que acabar com essa caça. Não, porque registro para caçadores, isso é medieval. Não, não é medieval, Glaze Hoffman, é necessário. Existe a importância do caçador na sociedade. Tantas pessoas, e ela fala aqui, não, porque isso beira o sadismo, hoje são permitidas a caça de subsistência. É verdade, a caça de subsistência é permitida. E muita gente no interior caça de subsistência. Aliás, muitos índios vivem disso também, os índios fazem caça de subsistência. Eu não sei se eles usam armas de fogo ou se usam outros meios, mas eles também caçam. Para um javali, ou para um porco, ou para um animal qualquer, você ser morto com arco e flecha, ou ser morto com tiro, não faz muita diferença, não. É igualmente ruim. Enfim, existem a caça de subsistência e a do javali para controle populacional. Não é só a do javali. Tem várias outras espécies que também são isógenas, que também a caçada é permitida. Aí ela vem aqui com, lógico, a solução socialista para o caso. O Estado deve controlar tudo. O Estado deve ter o controle geral de todas as coisas da terra, do ar e do mar. Então, aqui, o controle deveria ser feito pelo Estado, e não por caçadores. Essa caça foi completamente corrompida, e não sei o que lá. É muito engraçado ver ela falando como se o Estado fosse capaz. de acabar com os javalis. Porque o que acontece? Quando você bota na população civil, a população civil é muito maior do que o Estado, na verdade. Tem muito mais gente armada no Pantanal ali do que as polícias e coisa e tal. Aliás, o Brasil já tem mais armas na mão de civis do que na mão de militares, o que é uma coisa positiva. Realmente tem muito mais civis do que militares, e não tem problema nenhum. Porque essas pessoas que têm arma registrada em casa são pessoas que são do bem, não vão sair agredindo ninguém. Bom, pode acontecer, mas é uma excepcionalidade. Não é como arma na mão de bandido, que quer efetivamente usar a arma. Enfim, o que eles estão dizendo aqui, e o que acontece é isso. Você tem um monte de gente na região que tem armas e que faz o controle do javali. Se ela for querer equiparar isso a um controle feito pelo Estado, vai ter que criar a tropa de matadores de javalis, vai ter que fazer a guerra ao javali aqui no Brasil. E olha, tem um exemplo desse muito engraçado chamado a Guerra dos Emus, que aconteceu na Austrália. A Austrália é um outro país que sofre muito com espécies isógenas, porque a Austrália era uma ilha, é uma ilha, mas era isolada do resto do mundo durante muitos anos. Então, os animais que tem ali na Austrália eram animais que só tem ali na Austrália, não tem em nenhum outro lugar do mundo. E você sabe vários exemplos, os cangurus, aqueles ornitorrincos e coisas esdrúxulas, que só tem na Austrália essas coisas. E, enfim, o emu começou a se reproduzir por lá, são aves grandes, não tem predadores naturais ali na região. Então, começaram a crescer muito lá na Austrália, a ponto de que chegou um momento que o governo decidiu agir e declarou guerra aos emus, preparou o exército australiano para uma guerra, para matar os emus, e perdeu a guerra. Os emus ganharam a guerra. É lógico que ganharam, não tem como, não tem lógica esse tipo de coisa. Se a população armada não consegue controlar um animal, o Estado não consegue, porque o Estado é muito menor. Esse tipo de coisa, não adianta você ter uma grande bomba para jogar num lugar, para sair explodindo a coisa toda. Por quê? Porque é uma área enorme, são áreas enormes, como é aqui no Brasil também. O único controle possível é a caça por civis. Daqui a pouco vai estar a Glaze Hoffman sugerindo a gente fazer a guerra ao javali no Brasil. Vamos botar o pelotão do exército lá para fuzilar os javalis. E, adivinha, vai dar errado. Vamos perder a guerra para os javalis. Vai ser a vergonha total isso daí. Enfim, tem a história. Olha, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertar. Já tem um tempo já esse vídeo, né? Não tem jeito isso, né? Isso mostra só a idiotice desse pessoal do PT de não perceber o quanto o pensamento deles é aquele pensamento típico de jovem, bem-aventurado, de classe média alta, de zona sul do Rio de Janeiro, zona sul de São Paulo. Não, São Paulo é... Eu não sei qual é a zona chique que é lá de São Paulo. Mas, enfim, de lugar chique, de cidade grande. Esse pessoal não tem ideia da diferença que é entre cidade e campo, como é que você controla esse tipo de coisa. É a mesma situação de falar que não, que é a polícia que tem que fazer a segurança do pessoal que está na fazenda. É, você está numa fazenda no meio do nada, experimenta ligar para a polícia para ver se eles vão te atender. E, se forem te atender, quantas horas vão levar para chegar lá? Não tem jeito. A única alternativa para você ter segurança de fato no Brasil é a autossegurança, é você ter uma arma. a menos que você more num condomínio que tenha segurança privada ou que tenha alguma área com segurança privada. Dentro da cidade, mesmo dentro da cidade, se você ligar para a polícia, meu amigo, esquece. Você já vai estar morto quando a polícia chegar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.